Hoje eu vou levar vocês juntinhos comigo para conhecer um outlet que fica localizado a mais ou menos uma hora de distância de Orlando, na cidade de Tampa. Muitos brasileiros preferem vir fazer compras por aqui e hoje você vai saber o porquê juntinho comigo. Dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e vem comigo. Meu nome é Patrícia e eu sou do canal Viajar Muda Tudo. Vamos lá pessoal, vamos começar o nosso tour pelo Tampa Premium Outlet. Estou super ansiosa para mostrar esse lugar para vocês. Já fiz um vídeo aqui, mas já faz muito tempo. Como eu estou em Tampa, não podia deixar de vir aqui filmar para vocês. Dá só uma olhada como é por fora o outlet. Este outlet, gente, tem mais ou menos 110 lojas. Fica na cidade de Tampa, que é mais ou menos uma hora, dependendo do trânsito, uma hora e pouquinho de Orlando. E como vocês podem ver, bem calma, tem bastante carro até no estacionamento. Olha aí, vou dar uma voltinha. Mas estou filmando numa sexta-feira, provavelmente vocês vão estar assistindo esse vídeo no sábado. Era para estar lotado, né? Com certeza, se eu estivesse no Outlet Premium em Orlando, estaria lotado. Mas aqui, gente, não vem tanto turista. Então, são mais as pessoas que moram aqui e alguns turistas que se aventuram em vir, né? Em sair da parte de Orlando e vir para uma cidade um pouquinho mais longe. Não tão longe, gente, porque você vem conversando e você nem sente que está na estrada para falar a verdade para vocês. E por que os turistas vêm para cá? Porque como é mais calmo, tem menos turistas, você encontra muito mais variedade de mercadorias, tá? E também de promoções. Minha filha que mora aqui, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tenho uma filha que mora aqui, faz faculdade em Tampa. E ela sempre me fala, mãe, você não está entendendo quantas promoções, quantos tênis eu consigo comprar aqui. E se você for procurar nos Outlets de Orlando, você não vai encontrar, porque é muita gente, né? Nos Outlets. É difícil você encontrar o modelo que você quer na sua numeração. Olha que lugar mais bonito, ó. Olha que delícia passear por aqui. Sempre quando eu venho para Tampa, eu venho passear aqui nesse lugar. Olha isso, gente. É um lugar muito gostoso. Então, se você está vindo para Orlando com o tempo, eu sei que tem muitas pessoas, né? Que já vieram várias vezes para Orlando, já conhecem tudo. Então, sempre procurando outros lugares para ir, vale a pena vocês fazerem um bate e volta aqui para Tampa, tá? Além do que, você já vai conhecer a cidade, que é muito bonita, tem bastante coisa para fazer por aqui. E fazer suas compras, ó, na tranquilidade. Tem muita gente também que gosta de fazer compras na Calmaria, né? Com certeza é muito melhor do que aquele tumulto de gente se batendo uma na outra. Ó, bem de cara aqui tem um Starbucks, tá? Ali, ó, a loja da Coach. Tudo muito pertinho, né? Ali do outro lado, eu acabei de ver aqui, ó, eu ia mostrar para vocês. Vocês devem ter visto. É a loja da Michael Kors. Aqui é a parte central do Outlet. E aí as lojas, olha ali, ó. A loja de óculos. A maioria das lojas que tem em Orlando tem aqui, gente. Tá? Eu vou entrar um pouco em cada loja com vocês, dar uma voltinha e ver o que a gente encontra de legal por aqui. Vamos entrar um pouquinho aqui na Michael Kors, ver o que que tem. Ó, tá falando aqui que tem coisas com 70% de desconto. Será, gente? Ó, entrando em 3, 2, 1. Vamos ver. Uau! Olha essa bolsa. Já gostei. Já queria ficar fazendo o vídeo, era tudo aqui, gente. Linda, linda. Olha as cores. E olha o tênis. Olha. Maravilhoso. Mas, aqui, ó, vocês vão ver que tem... Olha, gente, roupas aqui por 59 dólares. Ah, que bonita. A blusa e os shorts. Eu amei esses shorts. Já tô ficando apaixonada nessa loja aqui. Já vou querer ficar por aqui. Olha, tem várias cores. A blusa e os shorts, ó. Conjuntinho, dá pra fazer. Gente, amei. Amei a disposição da loja. Ó, tem várias bolsas, né? Já com preço fixo, ó. 99 dólares. Olha a quantidade de opção. Olha isso, ó. Olha as cores, tá? Estou aqui esperando por vocês. E eles colocaram já na entrada essa parte aqui, ó. Que eu gosto bastante. São essas bolsinhas. Lá no Outlet de Orlando também tem. Mas eu achei bem legal que aqui eles deixam kits montados, né? Se a pessoa quiser fazer o kit por 109 dólares, você vai levar a bolsinha. Uma carteira dessa aqui pequena, você pode escolher. Ou uma dessa maior, entendeu? Olha quantas cores tem aqui. Olha essa vermelha aqui maravilhinda. Eles deixam vários kits aqui. Agora, se você quiser comprar separado, tem o preço separado de cada coisa aqui embaixo. Olha que legal. Por exemplo, tem as bolsinhas, tá vendo ali embaixo? Tem várias, vou mostrar pra vocês. E aqui é um outro kit, ó. Você leva tudo isso aqui. Uma mochilinha, essa bolsinha, esta carteira maior e a menor por 259. Aqui, ó, outro kit. 149 dólares. Você leva uma bolsa grande e uma carteira, ó. E o interessante é que é o seguinte, você pode escolher a bolsa. Você não quer essa grandona, você pode escolher uma desta. Ou você pode escolher uma daquela ali que eu mostrei, ó. Essa daqui, tá? Então, uma bolsa mais a carteira por 149. Pode escolher daquela outra lá, que é 119. É muito legal, gente. E eu vi que tem uma vendedora aqui que fala em espanhol. Então, já ajuda bastante. Vocês não vão ficar perdidos, tá? Ó, por exemplo, as carteiras menores, 39 dólares. Essa aqui, 69, acho linda. As bolsinhas ali embaixo, tem bolsinha de 59 dólares. Dá uma olhada. Olha a quantidade de cores, toda rosinha, tá? Então, ah, Patrícia, lá em Orlando não tem? Tem, gente. Só que a loja é sempre lotada. Às vezes, você não acha as promoções iguais daqui, são diferentes, tá? Por exemplo, a moça me falou que hoje é que eles estão com uma promoção até segunda-feira. Eu tô aqui numa sexta-feira, como eu falei. Eu amei essa carteira, gente. Minha cara. Tá escrito Patrícia nela. E ela falou que estão com uma promoção até segunda-feira, que se você comprar 200 dólares, você ganha 50 dólares de desconto. Então, você vai pegar 50 dólares em mercadoria e vai pagar 150. Fala sério. Ó, loja super gostosa, gente. Vazia. Olha, muitos modelos de relógio aqui, ó. Com 40% de desconto. Olha só. Ai, gente, tô apaixonada por essa loja. Na verdade, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Verdade, verdadeira. Eu sou apaixonada por todas elas. Não importa se é em Orlando, onde é que é. Se é no Outlet, eu sou apaixonada. Mas, o que é gostoso você fazer compra numa loja assim, é, né? Ó, 79 dólares. Olha as bolsas. Tá com zíper. Por isso que quem acompanha o canal sempre me ouve falando. Quando eu estou na Ross, na Burlington, na TJ Maxx. Gente, bolsas da Michael Kors, da Colt. Compensa muito vocês comprarem nos Outlets, porque eles fazem muita promoção. Olha essa bolsa aqui, tamanho médio. Por 79 dólares. Você vai ver lá nessas lojas de departamento, é 100, 110 dólares. Entendeu? Essas têm algumas marcas que não compensam comprar nessas lojas. Então, você escolhe em mim que vocês brilham. Se inscreva aí no canal se ainda não estiver inscrito. Ative o sininho de notificação pra ser avisado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Assim, você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Média de preço que vocês vão encontrar. Legal, não é? Quando você está planejando uma viagem. Fala sério. Ó, estou fazendo um panorama aqui pra vocês. Então, se inscrevam aí. Deixe o seu like. Se você gosta dos vídeos que eu faço pra vocês, que é muito importante pra mim. E vão lá visitar o nosso Instagram. Né? No Instagram do Viajar Muda Tudo. A gente mostra tanta coisa legal também pra vocês. Vai ser muito legal ter vocês aqui, a companhia de vocês aqui e lá no Instagram. Tá bom? Esse aqui, ó. Mais kits. Olha que bonito pra dar de presente. Uma bolsinha, gente. Isso aqui é uma bolsinha. Maravilhinda. Olha isso aqui. Olha, com a carteira. Amei. Minha cara. Por 109 dólares. Ai, 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 ai. Estou muito apaixonada. Mas, enfim. Vambora pra próxima loja, né? Porque, gente, hoje vai passar um pouquinho em cada uma delas. Olha aí os modelinhos. Ó. Legal, né? Agora vamos dar voltinha aqui. E vamos continuar o nosso tour aqui pelo outlet de tampa. Ó. Olha aí. Camisetas por 39 dólares. Amei. Amei. A Michael Kors daqui. Vamos embora. E esse sol, esse céu limpo assim, ó. Que coisa mais linda. Ninguém fala que passou um furacão esses dias atrás, né? Esse nosso planeta. Olha aí. Loja de óculos. Quem gosta? Sou apaixonada por óculos também. Olha, tem banheiro aqui do ladinho. Vamos ver. Tem óculos aí com 50% de desconto? Vamos ver se tem mesmo, né? Ai. Oi. Gente do céu. Gente do céu. Eu não aguento. Olha isso. 434 dólares. Fala sério. Isso não é lindo. Olha as cores que tem aqui. Olha. Olha aqueles ali. Tô apaixonada. Prada. Gente. Eu amo óculos. Olha esse. Olha este, Brasil. 363 dólares da Versace. E aí você pode vir, compra pra você. Aí você compra pro seu esposo, um pra sua filha. Ou então dois pra você. Entendeu? Você vai ganhar 50% de desconto nos demais óculos. É muito legal isso, gente. E quer saber do que mais? Eu dei uma pausinha. Porque eles viram o meu sotaque, né? Eu fui falar com a menina. Eles viram que eu sou. Não sou daqui. Eu falei, eu sou do Brasil. Tem um canal no YouTube. Aí eles me falaram que eles têm vários funcionários aqui brasileiros. Inclusive tem um que tá lá no caixa. Ó. Vou mostrar de longe. Que é brasileiro. Chama Thiago. Então vocês não vão passar perto aqui. Gente, tô amando. Estou amando este outlet. Já, já tá ganhando meu coração. Olha a quantidade de óculos aqui, ó. Todas as marcas que a gente gosta. Fala sério. Eu tenho certeza que vocês estão se comichando pra eu mostrar todos os preços, né, gente? Eu também queria ficar... Eu sou daquelas assim que não conformam. Eu quero mostrar tudo nos mínimos detalhes. Porém, eu não tenho como eu ficar só aqui. Porque o outlet é grande. Tá? Mas eu posso voltar aqui outro dia e fazer mais vídeos pra vocês. Olha aí, ó. Tem da Colt. Tem da Ralph Lauren. Eu vi aqui da Michael Kors. Olha aí. Olha aí que gracinha. Os da Michael Kors, eles são mais em conta. Aí, ó. 145 dólares. Ih, gente. Ah, Patrícia. Se eu pegar... Vamos supor... É... Ali tem os óculos dos meninos. Vou mostrar. Se eu pegar um óculos que é bem caro e dois que são mais baratos. Qual que é o preço que eu vou pagar do inteiro? O do mais caro, né, gente? Sempre é o valor mais alto que você vai pagar. E os outros... Se for do mesmo, não interessa. Se for do mesmo preço ou se for mais barato, você vai ganhar os descontos. Então, compensa. Você pensa bem. Escolhe bem qual que você vai pegar. Tá bom? Aí, ó. 200 dólares. Muito óculos aqui para todos os gostos nessa loja. É a mesma marca, né, de loja que tem lá no... Na no Outlet, em Orlando. Vamos falar oi pro Thiago. Será que o Thiago fala um oi pro Brasil? Dá um tchauzinho, Thiago. Seus conterrâneos. Uau, tudo bem? Como vai? Sim, Thiago. Tudo bem? Só visita na loja aí, né, para ver seus modelos. Tudo bem diferente. Se o pessoal vier aqui, você já sabe, né? Sim, brasileiro, né? A gente consegue ajudar vocês tranquilamente aqui. Então, tá certo. Gente, ó. Thiago aqui. Tem os meninos ali. Sei, raio do Brasil. Tchau. Tchau. Oi. Oi, ó. Thiago tá ensinando todo mundo a falar português, Thiago. Um pouquinho, né? Um pouquinho, um pouquinho. É difícil, a missão é difícil. A gente tem todos os dias. Tá certo. Gente, muito obrigada. Ouviu? Eu vou dar uma volta com eles aqui para conhecer o shopping. Tá? Mas eu volto outras vezes. Obrigado. Vambora, gente. Viram só, gente? Que legal. Tem brasileiro em todo lugar. Eu acho tão bom que assim a gente não passa perto, né? Ó, tem lojas aqui também de perfume. N-Taylor. N-Taylor. Ó lá. 50% de desconto. Vou passar pelos corredores, mostrar algumas vitrines. Não vou entrar em todas, gente. Porque não vai ter como. Impossível, né? Tem mais de 110 lojas aqui. Mas eu vou estar voltando mais vezes aqui para mostrar para vocês, tá bom? Hoje eu vou tentar entrar assim na Adidas, na Nike, que eu sei que vale a pena comprar tênis aqui. Todo mundo fala. E eu sei que vocês gostam. É, tome. Vamos ver como é que é, ó. Mas tem Banana Republic vazia a loja. Vai ser só para vocês. Merece vir aqui fazer um vídeo só dela, né? Eu adoro essa loja. Esta outra aqui, ó. Eu já fiz vídeo para vocês lá em Orlando. Esta aqui, ó. Faz pouco tempo. Olha só. Aqui está com 70% de desconto. Assiste o vídeo que eu fiz aí. Daí vocês vão ver como é que está lá de desconto. Se vale a pena vocês comprarem em Orlando ou aqui. Como eu falo, gente. Tem muita gente que faz o seguinte. Pessoas que já vieram mais vezes. Gostam de estar com tempo. Gostam de conhecer as redondezas. O que elas fazem? Elas vão, por exemplo, para uma praia. Porque aqui é caminho para você ir para Clearwater. Que é a minha praia preferida, né? Uma das é Clearwater e Sarasota. São Pittsburgh. Tudo aqui. Tudo aqui. Então, as pessoas vão para a praia e no final da tarde passam aqui. No Outlet fica até tarde fazendo compra. Ó, tem loja da Fóssil. Então, geralmente elas fazem esse roteiro de viagem. Vai, fica até, vamos supor, umas 3 horas, 4 horas na praia. Depois vem para cá e fica até tardão. Tem gente que vem para Tampa, quer conhecer a cidade mesmo. Já tá, aí aqui também tem um shopping em Tampa, gente. Vocês não estão entendendo. Tem um shopping maravilhoso que esse também merece um vídeo lá. Um dia eu vou fazer para vocês. Claro que não são lojas de outlet. É um shopping. Então, pensa num shopping lindo. Lindo. E que tem muitas promoções nele também. Ó, essa loja de bolsa eu amo. Quem aí gosta da Mark Jacobs? Sou apaixonada. Eles estão colocando... Tem vários carros aqui, ó. No meio da... Da... Para vocês conhecerem os carros. Vou mostrar só um pouquinho. Mas a loja é bem parecida com a de lá, ó. Ai, que bonita. Eu amo esta marca, meninas. Ai. Hello. Olha, 40% de desconto. São lindas. Elas são lindas. Olha aquelas pratas. Gente. Olha essas bolsinhas aqui. Com 50% de desconto. Vamos ver se tem um precinho aqui para a gente ver. Olha. 140. Vai sair por 70 dólares. Né? Isso é... Gente. A loja é linda. Sou apaixonada nessa marca. Thank you. E esse carro aí? Que carro que é? Até gaguejei para falar do carro. Para vocês, né? Eu acho que essa marca é Infinity. Que fala. Se não me engano. Não. Lexus. Olha lá. Lexus. Quanto será? Tem o preço aqui. Cadê minha produção? Será que tem o preço? Será que é isso aqui, gente? 42 mil? É isso aí. 42 mil dólares, ó. E aí você vai colocando coisinha. Vai acrescentando. Tá vendo? É isso. E no final, se você colocar tudo. Ó, tá falando a entendida de carro. Faltou minha produção aqui. Vai sair por 49, quase 50 mil. Mas o carro é bonito, hein? Ó, nossa senhora. Olha, essa loja ali, eu amo também. Quem conhece? Saks Fifth Avenue. Tem ela lá no Outlet Premium de Orlando. Essa é uma loja muito legal para quem gosta de comprar óculos também e bolsas de marcas. Marcas mais, assim, famosas. Vocês vão encontrar muito aí. Será que dá pra gente ver? Os meninos vão estressar, né? Eu só tô dando de cara com loja de bolsa, mas aqui também tem sapato. Aqui também tem terno. Tem óculos pros meninos. Enfim, será que a gente entra? Gente, eu acho que eu não vou entrar, não. Eu vou só passar aqui, ó. Tô já mostrando pra vocês que tem desconto de até 70% de desconto. Será que eu vou aguentar? Acho que eu não vou aguentar, gente. Vou dar só uma olhadinha. Olha o tamanho da loja. Olha. Gente, vocês vão pirar. Vocês vão pirar. Tem roupinhas aqui, ó, pra criança também, ó, da Calvin Klein. Que coisa mais linda. Roupinhas, ó, por R$19,99. Muitos casacos aqui, ó, de frio. Só pra vocês saberem. Tem sapatos. Tem de tudo um pouco nessa loja, gente. Vocês vão gostar, gente. Vocês vão gostar. Sabe por quê? Porque as roupas aqui, elas são selecionadas, sabe? Coisa boa mesmo. Tá? Então, até que se vocês já conhecem em Orlando, vocês sabem o que eu tô falando. Olha aí, ó. Valentino by Mari Valentino. Olha as bolsas. Olha. Uma mais linda que a outra. Não é essa preta aqui que eu já pirei nela. Maravilhosa. Olha, de R$1049,00 está saindo aqui por R$419,99, tá? Tá com 59% de desconto. Essa bolsa maravilhinda. Olha as vermelhas. Apaixonei. Tudo isso aqui, ó. Bolsa. Olha. De marca mais famosa. Essas aqui ficam até fechadas. Muito, muito lindas. Uma mais linda que a outra. É só você chamar o vendedor que ele vem mostrar pra você, tá? Tem aqui isso aqui. Tudo isso aqui é da Kola Gerfeld. Olha mais aqui, fechadinha. Então, ó, tenho certeza que vocês vão gostar de passear aqui. Tem até mochilinha. Gente do céu. Olha tanto de bolsa aqui. Olha. Ah, Patrícia. As bolsas são baratinhas, baratinhas? Não, gente, não é baratinha, né? É uma loja de outlet. Porém, essas bolsas já são caras de nascença. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Olha aqui, da furla. Quem conhece essa marca? Olha que bolsa linda. Essa daqui, eu sei que não é tão cara, gente. De 398, está saindo por 190, por 200, se arredondar. Olha que bonito esse modelo. Olha, tem menorzinha. Essa marca é muito boa. Tá? E aí, também tem sapatos, tem roupas. É uma loja que eu acho que vale a pena vocês entrarem para conhecer, tá bom? E aí, salve-se quem puder, né? Vamos ver se você resiste não passar o seu cartão. Depois vocês me contam? Olha esse blazer, que linda. Depois vocês me contam, gente? Vocês aguentaram? Ai, meu Deus do céu. Vou sair logo daqui. Eu tenho que passar rápido. As minhas passadas nessas lojas, gente, não pode durar muito. Ai, que cachorro mais lindo. Ai, gente, estou dando a volta. Olha que delícia caminhar aqui. Gente do céu, que delícia caminhar nesse shopping. Fala sério, vocês estão gostando de passear comigo? Deixe o seu comentário, hein? Quero muito saber, vocês estão gostando do Pati Flix de hoje? Hã? Estourou a pipoca? Pegou o seu Guaraná? Faltou minha produção, né? Que pena que minha produção não veio comigo. Lembrando, hein, pessoal? Se você está planejando uma viagem aqui para os Estados Unidos, não deixe de fazer o seu orçamento com a VMT Travel, a nossa agência de viagem especializada em viagens para cá. Nós trabalhamos com aluguel de carro, hotel, seguro viagem, que é muito importante para quem vem para cá. Saúde aqui é cara, gente. E, infelizmente, imprevistos acontecem. Então, não venha para cá com a sua família sem um bom seguro viagem, tá certo? Trabalhamos também com ingressos para todos os parques e atrações aqui da cidade. E se você é daquele tipo de pessoa que não tem segurança em dirigir no exterior, não tem problema. Nós te buscamos no aeroporto, levamos para o hotel, do hotel para o aeroporto e para qualquer lugar que você queira ir aqui na cidade. Então, entre em contato agora pelo nosso WhatsApp. Vou deixar aqui para vocês, ó. Fale com um de nossos atendentes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Nós temos os melhores preços e o melhor atendimento do mercado. VMT Travel, você a um clique dos seus sonhos. Gosta de ter liberdade na sua viagem? Então, alugar carro é a sua melhor opção. Não perca mais tempo. Na VMT Travel, trabalhamos com as maiores locadoras de carros dos Estados Unidos. Aqui você encontra os melhores preços do mercado. Evite pegadinhas com o nosso atendimento personalizado. VMT Travel, você na direção dos seus sonhos. Olha aí, gente. Eu não sei o que acontece, meninos. Não é minha culpa. Eu quero que vocês saibam que não é minha culpa. Mas, ó, vai aparecer uma atrás da outra na minha frente. Kate Spade. Quem que aguenta? Quem que aguenta, gente? Meu Deus do céu. Olha as bolsas. Ai, gente. Muito bonita essa loja, né? Eu já fiz um vídeo na Kate Spade esses dias, né, gente? Aí em Orlando. Então, eu não vou entrar hoje, não. Eu vou pular, porque senão os meninos vão infartar. Eu fiz aí em Orlando. Aqui vocês vão encontrar muito mais variedades, promoções. Então, assim, vocês já sabem que vier aqui, tem a Kate Spade. Vamos entrar aqui na Adidas? A Adidas eu vou entrar. New Balance, né? Os meninos gostam? Ali, ó. Tem a Guess. Não sei nem pra que lado que eu vou primeiro. Mas eu acho que eu vou entrar aqui na Adidas. Vamos lá? Olha. Uma placa aqui, 60% de desconto. Será? Entrando em 3, 2, 1. Adidas. No Viajar, muda tudo. Uma loja. Não é gigantesca igual a de Orlando. Mas, ó. Camisetas por R$ 9,98. Vamos ver. Ó. Bonitos aqui na frente. Já gostei. Olha que moletom bonito. Me chamou a atenção essa cor verde. Gostei. R$ 60. Mas tá falando que a roupa aqui tá tudo com 50%? E tá mesmo lá, ó. R$ 50 de desconto. Tá, gente? Então, eu falo preço e você já sabe que é metade. Tá bom? Olha a calça. R$ 50. Vai sair R$ 25. Gostei. Ó, R$ 70. Esse agasalho vai sair R$ 35. Que legal. Olha o tanto de boné pra vocês, meninos. Olha. Tudo aqui, 50% de desconto. Olha as cores que tem. Pretinho básico. Será que é o mesmo preço? R$ 65. E a calça. Vamos ver a calça. R$ 50. Aí, faz a soma aí. R$ 50% de desconto. Vocês vão ver quanto vocês vão pagar. Olha essa cor. Gostei dessa cor. Será que isso aqui é de algum time? Eu não entendo, meninos. Sinto muito. Não entendo. Minha produção não tá aqui. Mas eu entendo se é bonito. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó. R$ 70. Vai sair R$ 35, né? A calça. Vamos ver. Vai sair R$ 60. Vai sair R$ 30. É isso. Tem várias cores. Que bonita no cinza. Vocês estão vendo o tanto de opção que vocês vão ter aqui? Muita opção. Esse que é o negócio. Eu amei aquela cor ali, ó. Amei. Olha. O que é isso daqui, gente? Essa calça aqui. Eu gostei. Nossa. Maravilhosa. Ai, tô apaixonada. Vai sair R$ 30 essa calça. E aí, ó. O agasalho é parte de cima. Também R$ 30. Então, R$ 60 você vai pagar no moletom. Aqui já tem as peças. Tá diferente. O preço já fixo, ó. R$ 39,98. Na parte de cima. R$ 39,98. Na parte de baixo. As calças. Ó, que bonito. Então, vamos arredondar. Se arredondar pra R$ 40. Então, R$ 40 na calça. R$ 40 na blusa. R$ 80 dólares. Tá? E é isso. Vocês estão reparando como tem... Eu... Vocês que já conhecem Orlando. Eu tô vendo que tem muito mais opções aqui de cores. Vocês estão vendo? Olha aí que bonito. Muito lindo. Né? Muita agasalho, né, gente? Tá chegando o final do ano. Vai ficar frio. Vai esfriar. Não tem jeito. Olha a blusinha. Olha a blusinha. Quero ir lá no tênis ver se o que a gente acha. Ó, R$ 55. Vocês estão vendo? Tem shorts também. Olha lá, gente. Ali tem mais. Em vez de ser 50%, lá naquele pedacinho é 60%. É roupa mais cavadinha, né? Pra fazer academia, tá? Não vou filmar agora. Agora, quem sabe, eu passo na volta. Porque tem uma moça ali. Às vezes ela não gosta, né? Tá? Esse aqui é infantil. Os shorts por R$ 24,98. Vamos lá no tênis. Dá uma olhadinha. Gostei dessa camiseta. Olha, gente, que bonita. É do México. R$ 80 com 50%. Vai sair... R$ 40, né? Olha lá. Vamos ver que tem. Vamos dar uma passadinha. Vamos ver aqui por onde que nós vamos começar. Vamos começar aqui, que eu já vi uns que eu achei bonito, ó. Olha aí. Esse 75 dólares. Esse aí, ó. Já tá escrito aqui, ó. Não está incluído na promoção da loja. Não está incluído. Então, esse é esse preço. Eu achei bonito. Gostaram? Essa cor combina com tudo, né? Não sou muito fã desse solado marrom. Mas, enfim. Agora tá usando, né? Ó, também tem preto no branco. Esse não é o samba, tá, gente? É o Kurt. Ó. VL Kurt. Aí, eu gostei dessa cor. Ó, com o soladinho branco. Paixonei nesse daqui. Ainda tá mais barato. Gente, agora eu fiquei feliz que eu gostei do mais barato. Uma vez na minha vida. Amei. E olha aqui também. Tem esse aqui. 49 dólares. Aí, tem assim, ó. 75. Olha, esse aqui é 80, gente. Isso aqui, será que é um modelo novo? Deve ser, com certeza. Solado mais alto. 80 dólares. Ó. Mas, olha as cores, sabe? A diferença. Difícil é achar esses modelos de monte lá no Outlet. A não ser em loja normal. Tá bom? Olha aí. Por 59. Olha as cores. Olha aquela lá. Quem gosta mais, uma cor mais vibrante. Eu amei aquela cor. Fala sério. Eu amei. Olha esse aqui. 59. E o tecido, parece uma camurça, sabe? Olha lá. Tá? Vamos passando. Estou passando aqui aleatório com vocês. Aqui a parte dos meninos, ó. Olha tênis, meninos. 49,98. Olha aí. Já é o preço final. Tá bom? Preço final. Mas olha o tanto. Tá barato. Tá barato. Eu acho. Olha aquele lá. Que bonito. Olha. Ele era 70 dólares. Tá por... 49,98. Não tá legal esse preço? Fala a verdade. Muitos tênis aqui, hein? Olha esse. 39,98. Olha que tênis bonito. Ó. Então na parte adulta, hein? Não é nem infantil. Olha. Tem ele aqui com vermelho e azul marinho. Por 39,98. Caraca, gente. Quanto tênis bonito aqui. Olha isso. É ou não é? Vamos ver aqui nesse corredor. Olha aqui. 39,98. Essa aqui é a parte... É... Eu acho que aqui já é a parte infantil, gente. Porém, são números grandes. Porque esse aqui serve em mim. Não é possível, será? Olha esse aqui. 29,98. Gente do céu. Olha que cor mais bonita. É a infantil mesmo, ó. Esse aqui, 80 dólares. Só que ele tem 50%. Vai sair por 40, tá? Este aqui. Esse aqui é 80 mesmo. Essa marca aqui. Esse modelo aqui tá bem procurado agora, né? Esse Gazelle. Ó. Mas tem aqui um outro por 29,98. E esse daqui ainda tem essa cor. Ó. Tá? Eu gosto muito desse aqui. Sou suspeita pra falar porque... Sou apaixonada nesse aqui. Mas, ó. Eu tô esperando ele baixar o preço. Não baixa nem aqui, nem olhando em lugar nenhum. Antigo e ainda não baixa o preço. Esse aqui tá com 60% de desconto. Então, gente. E aqui tem uma parede, né? Esses aqui não estão incluídos, ó. Na promoção. Mas tem vários aqui que, às vezes, você vai achar com o preço. É o preço fixo que já está. Deixa eu ver. Olha este. Esse verde. Que bonitão. 110. Cheio caro. Não tá caro? Fala a verdade. O que vocês acham? Eu sou dessas. Eu falo a verdade. O que eu tô achando? Não sei. Não sei. Mas aí tem que falar o que eu tô achando. 100 dólares. Não. Eu gosto de coisa mais barata. Hum? Será que é convivência com a produção, gente? Que eu fiquei assim? Só pode, né? Olha aqui. Tem uns tênis bonitos aqui. Olha colorido. Olha que lindo. 69,98. Bem bonito este. Eu gostei. Esse aqui é masculino. Olha, meninos. 39,98. Olha. Fala sério. Olha esse verde. Que bonito aqui. Ah, meninos. Tô mostrando com muito carinho pra vocês, hein? Então dá um tapinha no like. Se inscreva aí no canal se vocês ainda não tiverem inscritos. Vamos lá. Vamos aumentar a nossa família. Hã? Tô filmando com muito carinho pra vocês, gente. Olha. Os preços muito bons. Agora, claro, né? Tem uns que é caro, não tem jeito. Esse, essa marca aqui, ó, Ultra Boost, não é barato, não. Vocês têm que dar sorte de achar uma bega de uma promoção. Por exemplo, aqui tá 180 e tá com 50%. Tem 50% em cima deste preço. Então calcula aí. Aí essa outra cor já não tem. Você tem que prestar atenção aqui, ó. Pra não chegar lá no caixa e passar vergonha. Essa aqui é essa. Dependendo da cor, eles colocam o desconto. Ó, o branco mesmo. Olha aí. Esse aqui tá com 49,98. Mas tem muita coisa aqui com 60%. Então eu acho assim. Vale a pena. A família vai gostar. É um passeio. Né? É um dia de compras, vamos falar assim. Que não vai ser estressante. Principalmente se você estiver com criança. Né? Ah, Patrícia, mas não é em Orlando. Eu sei que não é em Orlando, gente. Porém, é uma horinha. Orlando tudo é tão longe que dependendo de onde você tá hospedado, Você só pra ir lá no Outlet Premium, você vai demorar 40 minutos. Né? Dependendo de onde você estiver. Né? 40, 45. Aqui é uma hora, uma hora e dez. Vamos lá. Continuando o nosso tour por esse Outlet. Tão gostoso de passear, gente. Aqui em Tampa, na Flórida. Estou vendo ali Aeroposteio. Aeroposteio. Acho que é uma loja legal pra gente entrar. Por quê, Patrícia? Porque aí os meninos gostam, as meninas gostam. O preço é muito bom. Olha isso. De 50% a 70% de desconto. Vamos ver. Eu sei que... Principalmente, gente, se você estiver adolescente, Venham nessa loja aqui. Que vocês vão fazer ótimas compras. Olha os jeans. Compre um e leve o outro de graça. Gente, como assim? Olha, gente, da Hello Kitty. Minha marrota. Ai. Ok, thank you so much. Gente, olha isso aqui. Então, ela falou da promoção. A loja tem de 40% até 70%. Como a gente viu ali na entrada, né? E os jeans estão daquele jeito que eu falei pra vocês. Olha isso daqui. 40% de desconto. Estou apaixonada da Hello Kitty. Quem gosta? Gente, já voltei a ser criança. Infartei. Ai, meu Deus. 54,95. Calcula aí. Com 40% de desconto. Vamos ver o moletom. 59,95. E muita coisa linda aqui. Muita coisa. Tem coisas com 60% de desconto. Os vestidinhos. Ó. Conheço muito seguidor que ama essa loja. 59,95 com 60%. Gente, olha. Tanto de vestidinho. Ó. Olha lá. 50%. Aí aqui tem os jeans. Compre um. Levo outro. Então vamos ver o preço de um jeans aqui. Por exemplo. 60%. Você vai pagar 64,95. 65. Pra quem gosta de arredondar. 65%. Só que você vai levar duas calças jeans. Tá? Você escolhe. Pode pegar uma rasgada. Uma sem ser rasgada. Outra com jeans claro. Jeans escuro. Conforme o seu gosto. Tá? Muita roupa de frio. Gente. Vocês vão encontrar nessa época do ano. Em qualquer lugar que você vá. Aqui em Orlando. Na Flórida. Porque o inverno vai chegar no final do ano. Ó. 59,95 essas calças. Mas estão com 60%. É cargo que fala essa calça? Não sei. Eu acho tão bonita. Olha as cores. 50% de desconto nesses. Esse aqui é um suéter, né? Uma longa comprida. Olha aqui. Estricô. 49. 50 dólares. Vai sair 25. Vamos arredondar. Olha as calças aqui. Esticadinha. Como é bonita. Eu já gostei dessa calça aqui. Até pra mim. Porque o tecido dela é fininho. Gostei, gente. Uma delícia. Pra quem vai viajar de avião também. Que a perna fica fechadinha. Ó, meninas. Pra ir no banheiro, né? Eu gosto. Não escorrega. 59,95. Com 60%. Essa loja é muito legal. Ai, gostei desse vestidinho. Eu gosto desse tecidozinho. Acho tão fofinho. 59,95. Com 50%. Gente, tem muita coisa. Amanda, minha filha Amanda, Paola. Elas gostam dessa loja, ó. Compre um e leva dois. Compre um e leva dois. Vamos ver quanto que é um. Olha que cor linda essa blusinha. Linda, verde, né? 30 dólares. Vai sair por 10 dólares cada um, gente. Gente, eu tenho que levar pra Amanda. Hoje eu tô fazendo vídeo pra vocês. Não sei se vai dar tempo de eu terminar o vídeo. Ainda vou voltar pegando coisa que eu quero. Mas eu vou ter que voltar aqui outro dia na minha filha. Olha aí, meninos. Calça de moletom com 50% de desconto. Vamos ver. 44,95. Né? Com 50%. Aí as calças jeans dos meninos ficam tudo dobradas. Você olha lá e aí você vem aqui e pega. Tem provador, tá, gente? Só pra vocês saberem. Isso aqui tudo é masculino. Tem provador. Ó, esse aqui é de moletom com bolso do lado, meninos. Eu gostei. 44,95 com 50%. Tá bom? Vambora. Bora pra frente. Opa! Quem já veio aqui, gente, nesse outlet? Se você está assistindo o vídeo e já veio pra cá, deve estar matando saudade, né? Mas comenta aí se você veio, porque assim você ajuda as outras pessoas que não vieram, que estão vindo aqui e vão vir pra Orlando. Saber se vale a pena vir pra cá ou não. O que vocês acharam de fazer compras aqui nesse lugar? Eu encontrei brasileiro ali na loja da Michael Kors. É que ele não quis aparecer, então eu não mostro. Sabe, gente? Eu sempre pergunto. Mas eu encontrei brasileiro. Ele veio, mas ele veio direto aqui pra Tampa. Ele me falou que veio no casamento de uma sobrinha e tá passeando. Ele vai fazer o inverso. Tá conhecendo aqui e depois vai passear em Orlando. Legal, né? Vocês sabem que aqui tem um aeroporto em Tampa que a gente sempre acha promoção boa de voo. Sabia dessa? Muitas vezes eu não desço por Orlando quando eu vou pro Brasil. Eu vejo voo aqui por Tampa. O pessoal só lembra que tem Miami e Fort Lauderdale. Nunca lembra que tem o aeroporto de Tampa. Pesquisa aí, que vale a pena, viu? Ah, cole em mim, gente. Já falei que vocês colaram em mim que vocês brilham. Ó, 99 dólares, jaquetas lindas. As calças. Isso aqui é calça jeans? Deixa eu ver. Deixa eu perguntar pra moça. Aguenta aí. Já perguntei, gente. É isso mesmo. Então, tanto nas calças quanto nas blusas. Você compra a primeira, paga o preço inteiro. E você, na segunda peça, você ganha 50% de desconto, tá bom? Então, vamos ver essa daqui que eu achei bonita essa cor. Deixa eu ver aqui. Vou ver essa cor, gente. Não é? Olha lá. Lembrando que todas essas lojas aqui, gente, tem provador, tá? Ó, 79,99. Vamos supor que seja 80. Pra vocês calcularem mais fácil. Então, 80, você vai pagar em uma. Aí, na outra, você paga 40, tá? Olha as blusas. Essas blusas aqui eu achei lindas. Cara da minha produção, assim, essa cor. O olho da minha produção é dessa cor. Ai, mulher apaixonada. Ó, 49,99. Tá bom? Aqui também tem, além de roupa, gente, essas lojas. A Guesa é uma das lojas, assim, que eu acho que tem um bom custo-benefício, né? Pra quem não pode, eu ia falar gastar. Não pode investir muito, né? Na viagem, porque gastou com o parque, gastou com isso, com aquilo. E quer levar coisinha pro Brasil, você vai encontrar uns preços bons na Guesa, tá? E tem as bolsas da Guesa que você encontra nas lojas de departamento, Ross, Burlington. Porém, você não encontra esses tipos de modelo aqui mais bonitos, assim. Lá não. Esses modelos é mais nas lojas aqui da Guesa do Outlet, tá? Então, ó, 79,99, com 20% de desconto tem essas cores. Ó, vários modelos, tem mochilinhas, tá bom? Ó, uma coisa que quando eu morava aí no Brasil, eu sempre gostava de comprar na Guesa, são os óculos que eu não podia gastar muito. Eu tava nesse meio aí, que não podia gastar muito, sabe? Tinha que comprar pras meninas. Mãe, né, vem pra cá, compra muita roupa pros filhos, né, que compensa. E aí, eu comprava óculos de sol, né, então, aqui, ó, 45 dólares, óculos de sol, você encontra tantos modelos, ele também comprava pra levar de presente. Tem uns modelos bem legais aqui, tá? Ó, olha esse aqui que bonito. Aí tem assim, estilo gatinha, são bem bacanas, tá? Não é aqueles da Prada, da Gucci, não é, mas são bonitos. As blusinhas também eu levava bastante, eu gostava. Vocês sabem que eu gosto de brilho, né? Então, se não for pra brilhar, nem vou. Ó, compre uma, a outra 50%. Então, vamos ver, R$ 36,99, você paga na primeira e metade do preço na segunda. E olha lá, a quantidade que tem aqui. Tanto na parte das meninas, quanto na parte dos meninos. Vou passar pra lá pra vocês verem. Aqui, ó, roupa de frio. Olha o tanto de relógio. Eu sou suspeita, porque relógio é tão lindo, né, gente? Eu amo relógio também. Olha lá, quantidade de modelo. Gente do céu, olha aquele ali, que graça. Ai, meu Deus. Ó, então, vamos passar ali na parte dos meninos, né? Também tem relógio pros meninos. Olha lá, meninos, olha a quantidade de cores e modelos que vocês vão encontrar aqui. Vocês vão gostar, tá? Eu acho tão legal isso, né? Todo mundo vai comprar alguma coisa, vai ficar feliz. Olha a parte dos meninos aqui. Ó. Calças, também comprei uma, a outra, metade do preço. Deixa eu ver. Quanto tá? Acho que deve tá aqui, ó. Vamos ver. Aí, 79 e 99. Olha as cores. Aí tem os Apolo. Vamos ver, Apolo. Quanto que tá saindo? Deixa eu ver aqui. 44 e 99, meninos. E aí você ganha 50% na segunda, tá? O que mais? Vamos ver aqui. Olha o tanto de Apolo aqui, meninos. Olha, que cores bonitas. Ó, será que o preço é igual? 49 e 99. Aí. Então, vamos supor 50. Arredondando. A outra vai sair por 25. Gostei dessa cor. Também tem toda preta, pra quem não gosta, né? Coisa muito. Cheguei. Olha as jaquetas. Tem umas jaquetas bonitas aqui, hein, meninos? 79 e 99. Muita jaqueta. Camisa de manga curta. A gente tá tão lá no alto, gente. Deixa eu ver se eu consigo ver o preço de alguma aqui. Ai, meu Deus. Não consigo pegar a etiqueta. Vamos ver. 54 e 99 essas camisas. Porém, tem 50% de desconto, tá? Olha o tanto de coisa aqui pra vocês. Ah, eu tô vendo uma parte lá no fundo, meninos. De promoção. Vamos lá ver. Olha lá. Onde vocês verem, assim, essas plaquinhas? Ah, mas é de criança, ó. Criança, menino e menina. Ai, tinha que botar de adulto, né? Também. Aí, mamãe. Tem pra todo mundo. Família toda. Vocês sabiam que na GES vocês comprava roupa pra criança também? Olha a bermuda. Vou ver bermuda pros meninos. 40% de desconto. Muito bonita essas bermudas aqui, ó. Vamos ver. 59 e 99. Tem todas essas cores, tá? Vamos lá continuar o nosso tour. A loja é bem bonita. Olha, tem bijuteria. A minha vontade, quer que eu falo pra vocês? Parar em cada uma dessas lojas e fazer um vídeo só de cada loja pra vocês. Mas não tem como, né? Não tenho tempo hoje. Não dá. Não dá. Bye, bye. Thank you. You too. Ó. Será que eu tô no lugar certo? Eu já passei na hora, eu postei, ó. Não, mas eu vim da Adidas. Já não tô entendendo mais nada. Tô perdidinha, perdidinha. Ai, gente. Acho que é pra lá que eu quero ir. É, pra lá mesmo. Vambora. Gente do céu. Patrícia, você tá doidona. Sozinha. Sem minha produção, eu perco o meu rumo. A minha orientação. Olha, será que ele vai ouvir isso? Produção, estou com saudade de você, amor. Eu te amo. Já passei o cartão. Ele vai infartar. Infartou aí, amor? Hã? Ai, gente. A hora que ele for editar o vídeo. Ai, meu Deus. Olha, gente. Tem Lacoste. 60% tem coisinhas ali. Gente, vocês têm que vir aqui. Eu tô louca querendo achar a Nike pra vocês. Eu tô passando aqui pra vocês darem uma olhada. O que vocês vão encontrar? Tem loja Lacoste, tem Samsonite, tem loja da Náutica. Olha aqui, West Polo. A próxima vez que eu vier pra cá, gente, vou fazer uma enquete antes. Assim aí. Qual loja vocês querem ver? Coloca aí cinco lojas. Porque pra mostrar mais coisas dessas cinco lojas, entendeu? Aí eu acho que fica mais legal. O que vocês acham da minha ideia? Aí eu vou só naquelas cinco lojas. Né? Ó. 50% nos tênis aqui da Vans. Vocês acham que é uma boa? Vai viajar para o exterior? Quer economizar? Você precisa conhecer a Nômade. Conta 100% digital feita para os brasileiros. Dólar Turismo, nunca mais. Abra sua conta Nômade. Usando nosso código VMT20, você pode ganhar até 20 dólares. Economize até 10% em toda a sua viagem. Use o código VMT20. Olha aqui, tem Colúmbia. Gente do céu. Eu sei que os seguidores amam essa loja. Ó. Até 70% de desconto. Vou ter que mostrar um pouquinho pra vocês. Como eu não vou mostrar? Olha. Duas blusas aqui por 50. Se você comprar duas, sai por 50. Se você comprar separado só uma, você vai pagar R$ 29,99. O que você acha que compensa? Duas, né? Ó. Olha as cores. Ai, que linda essa. Olha. Olha, gente, as cores. Vou passar aqui pra vocês. Tem cinza. Tem azulzinha. Olha que bonita. Muito legal. Tem até shorts aqui. Shorts com 70% de desconto, gente. Gente, muito barato. Tipo, R$ 12. Gente, tá muito barato. R$ 16. Será que ainda tem os porcento em cima disso aqui? Eu vou infartar, hein, gente. Eu já vou avisando vocês que eu tô infartando. Morri, mas passo bem. Vocês já ouviram isso ditado? Morri, mas passo bem? Olha só. Olha só. Shortinho. Short sai isso daqui. Olha ainda com proteção. R$ 14,98. Será que ainda tem 70% em cima disso aqui? Porque já tá barato, né? Meu Deus. Gente, é muita coisa de promoção aqui. Olha aqui esses blusos aqui que os meninos gostam. Vamos ver. R$ 16,98. Acho que esse aí já é o preço. Não é possível. Olha essas camisas aqui, ó. De manga. Vamos ver. R$ 21,98. Vou perguntar, gente, porque eu não me aguento. Gente, fui lá perguntar, né, gente? Que eu não ia aguentar se tivesse mais desconto em cima desse preço. Eu ia parar o vídeo e começar a pegar uma sacola e começar a catar. Mas o rapaz falou que não. Que tudo tá com 70%, mas eles já etiquetaram. Já colocaram o desconto aqui. Então, o preço é esse aqui, ó. R$ 12,98, tá? Olha as blusinhas, gente. Gente, tô apaixonada. Vocês já repararam que eu sou fácil pra apaixonar? Olha esse coletinho. Vamos ver quanto que vai sair. Vamos ver quanto tá. Ah, esse aqui já tá mais carinho, ó. Tá vendo? Tem que olhar as coisas, né, gente? Mas tem muita blusa aqui. Vamos ver. Agasalho. Que eu sei que vocês gostam dessa loja, mas é agasalho. Olha esse aqui, ó. Bonitão. Bem quentinho. Bonito. R$ 34,97. Aí vocês veem se vale a pena, se não vale. O que vocês acham? Muita coisa linda. Ó. Olha essa jaqueta, essa cor. R$ 119, mas ela é muito chique essa jaqueta aqui. Tá? Enfim, tô com 70%, mas os precinhos já estão nas peças. Tá bom? Olha as blusinhas aqui. Mais uma eu vou mostrar. Ó, de manguinha. Ó. R$ 16,98. Vamos ver esse vestidinho. Um vestidinho. Ó. Estampadinho. R$ 19,98. Daí vocês veem aí. O que vocês acham? Olha aqui mais. Esse aqui é masculino. Também R$ 2,50. Igualzinho aquele das meninas, também tem para os meninos, tá? Olha a jaquetinha aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? R$ 79, tem de R$ 89, olha lá. Tá marcado aqui, ó. R$ 79,99. É a média que vocês vão encontrar. Olha lá. Esse aqui é corta-vento. R$ 59,99. Olha o tanto de corta-vento aqui. Tá? Tem várias cores. Tá bom? Então, vamos lá. Tudo com 70%. A maioria, né? Grande maioria. Olha, tem loja da Livaz. Quem gosta, gente, dessa marca? Minha filha ama... A minha filha mais velha ama calça daí. Ela tem várias calças. Ai, que passeio gostoso. Só eu e vocês. Vocês e eu. Estão gostando, gente, do nosso passeio? Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou amando passear com vocês por aqui. Olha lá. Na frente, o que eu tô vendo? Calvin Klein. Calvin Klein. Ai, meu Deus. Como eu queria poder entrar em tudo com vocês. Aqui é a loja da Tommy. É Calvin aqui. Eu vou virar. Acabei de ver aqui. Tommy Hilfiger. Uma do ladinho da outra. Vou entrar, gente. Um pouquinho cada um pra vocês. Vamos lá. 50% de desconto aqui. Entrando em 3, 2, 1. Vamos ver o que tem aí. Vamos lá. Uau. Bonita a loja. Grande. Espaçosa. Olha. Gente, sabe como que eu tô me sentindo aqui? Eu vou falar pra vocês. Eu tô me sentindo no shopping. Nem parece que é um outlet. Sabia? Eu não tô vendo aquele tumulto? Ó. 119,50%. Olha que calça bonita. Essa tem 40%. 79,50. Tem sobretudo, gente. Vou mostrar. Quero ver quanto que tá. Um sobretudo. Ó. Vamos ver. 169 dólares. Tem 40% de desconto. Dando uma voltinha, gente. Vamos ver. Não tá vendo quase camiseta? Cadê as camisetas? Calças aqui, ó, meninas. 70% de desconto nessas aqui. Gente, que cores bonitas. Ó. 79,50. Calcula aí. Com 70%. Tem azul marinho. Eu amei essa calça aqui. Eu queria essa calça pra mim, gente. Falar a verdade. E agora o que eu vou fazer? Ai, gente. Olha lá. 89,50 essa outra. Com 70%. Camisas. 79,50. Olha que bonito. Com 70%, com 70% de desconto. Ai, ai. Ai, ai, ai. Tem muitas camisetinhas aqui, ó. Por 16,99. Que são cores únicas. 16,99. As outras, 19,99. Tá? Essas aqui, ó. 19,99. E essas, 16,99. Tá bom? Já aqui, tá? Vamos ver. Olha que bonita. R$ 49,99. Olha. Vamos ver ali nos meninos. Os vestidinhos, esses aqui que vocês gostam sempre de saber, meninas, ó. 40% de desconto. E o preço? R$ 69,50. Aí vocês fazem o cálculo. Olha que bonita as cores. Bem bonita, né? As polos. Por R$ 29,99. Olha que bonita as cores. Olha essa rosinha. Aí tem assim. Ixi, Maria. Colocaram uma música da minha época aqui. Não vou aguentar. Daqui a pouco eu começo a dançar. Ah, não vou aguentar. Não vou aguentar. Não vou aguentar. Vamos passar ali na parte dos meninos. Ver o que que tem. E vou sair. Porque a loja, ela não tá cheia. Aí se eu começar a dançar aqui, eu vou chamar muita atenção, né? Acho que eu vou lá no cantinho da loja e vou dançar. Porque eu não tô me aguentando. Vocês conseguem ouvir? Eu não posso botar mais. Gente do céu. Se não, se ficar mais alto o som, ainda bem que tá baixo. Assim, o YouTube reconhece. Vocês sabem que eu não ganho nada, né? Nem um tiquetito de... Por tá fazendo o vídeo. Mas eu tô aqui ouvindo. Tô enlouquecendo com a música. Enfim, vamos lá. Cores sólidas dessas polos. 50% de desconto. Cores sólidas. Como esta. Como esta. Como toda preta. 50% de desconto em cima. Ah, isso aqui não é, né? A gente tem listo. Pra tu estar louco. Aqui, ó. Em cima deste valor. 69,50. Com 50% de desconto. As outras listradinhas. Corsinho, cornão. Estão saindo por 34,99. Tá bom? 34,99. Vamos ver aqui. Umas calças pros meninos. Se é calça ou bermuda? Calças, ó. Com 50% de desconto. Elástica na cintura. E o preço? 69,50. Aquelas polos ali estão. Qualquer uma delas por 29,99. Olha as cores. Ó. 29,99. Olha as cores lá. As tonalidades de verde. Qualquer uma dessas aqui. Tá? Tem jaqueta também aqui pros meninos jeans. Com 40% de desconto. Acho bonito a jaqueta jeans, gente. Vocês gostam? Deixa eu ver. 99,50. Com 40%. Cadê as camisetas? Pra me mostrar. Aí, meninos. 19,99. As listadinhas. Então, cadê o preço das outras? Mas olha que cor bonita. Olha. Muito bonita, né? Aqui, acho que é camisa, gente. Deixa eu só ver pra vocês terem uma noção. 50% de desconto. Camisa de manga comprida. O preço? 69,50. Com 50%, ó. Tem branca. Olha só as estampas que tem aqui, meninos. As cores. Ali tem algumas também, ó. Tá? Legal? Camisetas. 19,99. Produção amo. Acho que a maioria das produções tem dessas camisetas aqui, né? Ó. 19,99. Tá? Olha o tanto. Vambora. Vamos dar uma entradinha aqui na Calvin Klein? Hã? O que vocês acham? Aqui é a praça de alimentação, gente. Vamos entrar aqui, ver se tem alguma coisa legal. Será? Vamos lá. Ó. 20% tá pouco pra nós, né, gente? Mas olha que bonita. Gente do céu. Olha essa preta. Ai, amei. 39 dólares com 20%. Ah, 20% de desconto em cima de toda a compra. De toda a sua compra. Amei. 79 dólares. Ó, que legal, hein? Olha essas calças aqui, meninas. Ó, que legal essas calças justinhas. Ó. As calças estão saindo por 49,99. Os suéteres têm 40% de desconto. Olha as calças, as cores. Tá? E o suéter, vamos ver. 139 com 40%. Não achei barato, não. Mas, enfim. Vi um vestido, um macacão ali, nem sei. Olha o terninho. Por exemplo, aqui um blazer. Vamos ver. Feminino. 169 dólares com 40% de desconto. E depois você ainda tem mais 20% no final. Esse aqui é um vestido? Adorei esse corte. Ai, gente. É um vestido. Minha cara. Tá escrito Patrícia nele. Apaixonei. Ai, meu Deus. Vamos ver. Coringa. 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 129 dólares com 40% de desconto. Ai, produção. Produção. Olha, gente. Vocês estão percebendo que tem muito mais coisas do que na loja de Orlando? Ó. 129 dólares. Olha essa jaqueta. Olha esse negócio aqui. O corte dela. Ai, meu Deus. Tá difícil, hein? Tá difícil de eu resistir aqui. Eu gostei dessa jaquetinha. Eu tô gostando de muitas coisas. E isso é muito perigoso. Olha esse vestidinho jeans. Que graça. É muito perigoso. Tem jeans, tem no preto. Vamos ver. 109 dólares. Com 40% de desconto. Olha aqui, camiseta. Isso aqui é tudo masculino, ó. Gente. As camisetas... Não. As... Cadê? Tá falando de jeans? Cadê jeans? Ah, ali embaixo. Algumas calças que estão saindo por 29. Certo, tá? Só tem essas aqui, ó. Algumas numerações por 29. E 99. Menino, tô achando que é meu número? Aí foi demais de sorte, né? Góis alto ainda. Ah, eu vou ter que voltar aqui. As camisetas. Duas camisetas por 49. Se você comprar só uma, você paga 30. Se você comprar duas, 49 dólares. Pelas duas, tá? Tá ali, ó. E ainda ganha 20% a mais no final da compra. Quando você chegar lá no caixa. Tá bom? Tem bolsas. Olha aqui, tem até macacão hoje aqui. Tem até macacão. Gente, diferente. 119 dólares com 40% de desconto. Aí eu vou dar uma voltinha ali pela parte dos meninos. Mostrar um pouquinho pros meninos. Vamos ver. Tem calcinha, gente. Ó. Se você comprar uma calcinha, 15 dólares. Se você comprar quatro, né? Peraí. Compre quatro ou mais. Aí você vai pagar 10 dólares cada uma. Tá? Olha os modelinhos. Várias cores. Esse aqui é bem cavadinho. Tá bom? Tem muitos modelinhos de calcinha aqui. Olha isso, tchauzinho. Que bonitinho, gente. Esse top. 46 dólares, mas tem 30% de desconto. Olha que lindo. 59 dólares, 30% de desconto. Vamos ver o que tem aqui pros meninos um pouquinho. Olha essas blusas. Cadê? Calvin Klein. Os moletons. 40% de desconto. 89 dólares com 40% de desconto. Camisetas, duas por 45 também. Se comprar só uma, aqui. Se comprar só uma. Então lá era feminino mesmo. Se comprar só uma, 30 dólares. Olha que bonitas as estampas. Muito bonitas as cores. Assim, o jeito que eles fazem. Tem um pedacinho aqui com 80%, ó, gente. Tem até um... Isso aqui é blazer, ó. 80% de desconto em cima de 269 dólares neste blazer. Tem preto, tem azul marinho. Você tem que ter sorte de ter seu número. E tem cinza. Tá bom? Calça jeans pros meninos. 129 dólares com 40% de desconto. Meninos. Olha ali, que bonito. Ó, vamos ver quanto tá? Eles estão com 40% de desconto em cima deste preço. 149 dólares. Vamos lá pro fundo. Pro fundo não. Meio que voltando lá pra frente, né? Aqui são sweaters. Ai, que bonito. Olha esse branco. Bonito. 99 dólares. 99 dólares. Tem 30% de desconto e mais 20%. Olha o tanto. E aí, meninos? O que vocês estão achando? Olha aqui as polos. Também tem 30%, tá? Olha as cores. Gostei. 85 dólares. 30% de desconto. E aí, mais 20% adicional. Tá bom? E é isso. Tem calça social aqui. Olha que calça bonita. Olha. Essa calça preta aqui. Bem bonita. 89 e 50. Era o preço normal, mas estão saindo por 59 e 99. Ela tem preta, essa cor azul marinho. Eu amei. Do meu estilo que eu gosto, minha produção. Amei. Você tem que vir comigo aqui pra provar. Tem que andar bonito, né, meninos? Agradar as meninas. Vocês não acham? Hã? É isso aí. Vambora. Será que aqui abre? Entrei pela outra porta. Abre. Ai, que calorzinho gostoso. Eu olho pra essas palmeiras aqui e já lembro de uma praia. Oh, delícia. Olha aí, Paulo Ralph Lauren. Lá na frente tem a Under Armour. Gente, tem muita loja aqui. Até agora eu não achei a Nike. Ah, tá ali na frente. Ah, eu tô super curiosa pra entrar na Nike. Será que a gente vai encontrar bastante tênis legal lá, gente? E promoção boa. Ai, que delícia esse lugar. Não lembra praia? Bem praiano. Hã? Ainda tem até cadeira ali, ó, no final da tarde. Eu já vim aqui um dia no final da tarde, no entardecer, né? O pessoal senta aqui. As produções tão cansadas, não aguentam mais nada. Senta. E, ó lá, fica aqui, ó, esse barulhinho. E a mulherada só nas compras. Olha o tamanho dessa Nike. Gente, vambora. Já entrei na loja, gente. Já vou direto ao ponto. Eu tô curiosa pra saber o preço dos tênis aqui, ó. Então, vou mostrar pra vocês. Esse é o preço desse tênis. Air Force 1. Olha aí. Esse aqui era 135. Está por 119,99. Vamos olhar. Juntinho aqui. Este, esta cor aqui. Esse era o preço. Aí baixou pra este. E em cima desse preço tem mais 30%. Vê aí quanto que vai sair. Aí esse aqui, ó. Já não tem o 30%. E isso que é o legal. Vocês têm que prestar atenção. Esse aqui é 89 e ponto. Acho que porque dependendo da cor, eles vão, colocam mais, é, mais desconto, tá, gente? Olha esse aqui. Minha filha adora esse tênis aqui. R$ 34,97. Não tô acreditando. Aí tem mais 30%. Quanto que vai sair esse tênis aqui? Um blazer? Vou ter que levar um pra Amanda. Vou ter que levar. Mas desta cor, porque, ó, você vê. O preto com o branco já tá R$ 79,99. Tá vendo? Esse é o X da questão, ó. Legal, né? Vocês terem a minha aqui pra ir junto, explicando pra vocês. Como eu queria ter alguém assim quando eu morava aí, gente. Que me explicasse, me mostrasse e me explicasse certinho como funcionam as coisas, né? Ó, quanto que tá um tênis desse aí no Brasil? Vai comentando pra gente saber se vale a pena, não vale a pena. Ó, esse aqui tá R$ 60,00. Era preço esse. Foi pra R$ 64,97. Tem mais 30% em cima desse preço. Tá? Um blazer, ó. Tá bom? Só por causa da cor. E tem um paredão igualzinho lá em Orlando, cheinho de tênis aqui que tem mais 30%. Olha esse aqui que gracinha. Gente, olha aqui essa cor. Eu amei. Cadê o preço dele? Não tô vendo. Será que é R$ 53,00? Olha aqui. Gente, eu amei. Será que esse é o preço que eu não tô vendo? Será que esses são os preços diferentes que eles marcam aqui, hein? Se for, esse é diferente o jeito. Vou ter que perguntar pro rapaz, pra ele me explicar. Tá vendo? Foi devolvido. Que foi comprado e o povo devolveu. Gente, eu não tô acreditando. Por R$ 50,00 e tem mais R$ 30,00. R$ 40,00 é isso que eu saiba. Olha isso. Eu vou perguntar, porque eu nunca tinha visto isso. Gente, é isso mesmo. Primeira vez que eu vejo isso. O rapaz acabou de me explicar. Isso aqui são tênis que a pessoa comprou, aí ela viu que tinha algum defeitinho no tênis ou uma costurinha solta, alguma coisinha no tênis, aí ela devolve. Aí eles pegam, arrumam o tênis, não tá vendendo igual, com defeito. Eles arrumam o tênis e devolvem aqui. Só que eles são obrigados a explicar pra pessoa que ele foi um tênis devolvido. E arrumado, tá? Aqui tá falando, entendeu? Aí o preço é esse aqui, ó. Ele falou o preço de R$ 68,00 e tem 30% de desconto ainda em cima dele. Tem eletrônico também, mas primeira vez que eu vejo em tênis. Só que aqui não tem só. Você vê que o reforbicho, a caixa é diferente. Estão vendo? Que a caixa vem até diferente pra pessoa já saber. Esse aqui não é, ó. Esse aqui é tudo novo mesmo. Qualquer coisa aqui tem 30%. Fiquei besta de ver esse daqui. Quer ver? Olha esse aqui. Ih! R$ 34,99. Ainda tem 30% em cima dele. Ele é masculino. Olha esse aqui. Queria levar pra minha produção, se for o número dele, gente. Porque é muito barato. Calcula quanto vai sair esse tênis. Gente, tô passada. Minha amarrota aí? Minha amarrota que eu tô passada? Por exemplo, esse aqui, R$ 34,00. Né? Vai com 30% de desconto. Esse aqui já é normal. R$ 135,00. Ó, menino, que diferentão. Com 30%. Esse aqui é, ó. Que foi devolvido. Mas ele falou, gente. Ó, R$ 63,00. Que foi consertado. Não tava vendendo com defeito, não, tá? Então, tem tudo isso aqui pra vocês procurarem. Achei da hora. Eu não mostrei esse lado aqui pra você. Olha aí, hoje, gente. Olha essa minha chinela. Eu trouxe aí do Brasil. Então, eu falo pra vocês que se não for pra brilhar, eu nem vou. Tem que comprar uma bolsa dourada, né? Olha esses aqui. R$ 69,99. R$ 79,99. Vocês terem noção quando vocês chegarem aqui, tá? Olha lá. Esse tem 30% em cima desse preço. Muito legal, gente. Muito legal. E aí, vamos ver mais pra cá. E depois eu vou ali na parte dos meninos. Aguenta aí, gente. Que eu vou passar voando aqui pra mostrar o máximo que eu puder pra vocês. Olha esse aqui todo com prata. Ó. É esse preço, mas esse. Vocês já estão sabendo, né? Olha lá. Ó. Gente, vocês estão planejando vir aqui pros Estados Unidos? Por que que vocês assistem o vídeo do canal, gente? Fala aí. Vocês estão planejando viagem pra cá? Ou assiste porque gosta de comprar? Tem muita gente que eu sei que assiste e depois pede pra personal shopper mandar pro Brasil. Eu não trabalho com isso, mas eu sei que tem muita gente aqui nos Estados Unidos que faz isso. Eu quero saber, tô curiosa pra saber por que vocês assistem os vídeos do canal. É porque gosta de mim, de passear comigo, conversar? Gostei desse aqui. Por que, gente? Fala aí pra mim. Se for porque vocês estão planejando viagem pra cá. Ó, gente. Por favor, pelo menos faça um orçamento com a nossa agência de viagem, né? Acho que a gente merece uma confiança de vocês de pelo menos vocês fazerem um orçamento. Saberem sobre os nossos preços. Afinal de contas, a gente tá aqui, mora aqui. Faz os conteúdos pra vocês com tanto carinho, né? Não tô falando pra ninguém fechar com a gente. Não é isso. Mas pelo menos um orçamento, né? Vai que vocês gostam do preço. Tenho certeza. Tenho certeza que vocês fizerem, vocês vão gostar. E além do preço do atendimento. Que isso aí, eu tenho muita certeza do que eu tô falando. Porque é minha produção, os meninos que a produção treinou. Então, eu sei da índole de cada um, do jeito que eles tratam, né? E eu tenho certeza que vocês vão ser bem tratados. E eu acho que também é isso que importa. Olha esse tênis aqui, eu tô apaixonada. Dourado. Meu Deus, será que tem dele ali do lado? Olha o tanto de modelo. Olha, gostei até dessa cor, coloridão. Tem muito tênis aqui, gente. Olha esse Jordan. Esse aqui já é infantil. Meu Deus, vamos ver o preço. Tô curiosa. 109 dólares. 99 dólares. Gente, isso aqui é caro aí no Brasil, não é? Fala aí pra mim quanto tá custando um desse. Olha aí, todo preto. Muita variedade aqui. Isso que é legal. Olha aquele colorido. Mas, gente do céu. Olha aqui desse lado. 64,99. Olha, eu tenho certeza também que quem fechou a viagem com a gente, com a VMT Travel, gostou. Comenta aí também. Se você estiver assistindo, veio pra cá, fez algum serviço com a gente, como é que foram atendidos. Falem aí sobre o atendimento, sobre o preço. É muito importante pra gente ouvir o feedback de vocês, tá? Isso faz a gente melhorar, procurar melhorar cada dia mais. Tem coisa que a gente consegue melhorar, tem coisa que não consegue. Mas a gente, com certeza, vai dar o nosso melhor por vocês, tá bom? Olha, gente, muita coisa infantil. Vou passar ali na parte dos meninos um pouquinho. Olha aí. Isso aqui já tá na parte infantil. Olha que fofura. Fala sério. Olha. Muito legal, né? E eu tenho que, pra ficar aqui e mostrar a loja toda, eu teria que também fazer um vídeo só da loja. Mas olha como tá gostoso aqui pra passear. Parece o Watchlet Premium, lá da Internet No Drive. Fala aí, gente. Fala a verdade, verdadeira. Olha, meninos. Tênis. Tem tênis caro, tênis barato. Ó. R$54,97. Tem de tudo quanto é jeito aqui pra vocês. Ninguém vai sair daqui tristinho, porque não pode comprar um par de tênis. Tá? Isso aí eu tenho certeza. Só se você realmente não gostar de nenhum modelo aqui. Tá tudo separadinho. Vamos ver. Vamos ver esse aqui. R$63. Olha aí. Vamos ver os modelos que tem aqui. R$65. E em cima desse preço ainda tem os 30%, tá, meninos? Só vocês saberem. Eu achei legal isso aqui. Isso aqui é tipo uma botinha. R$60,00, ó. Com 30%. Vai calculando. R$58. Olha lá. Masculino. Com 30% a mais. Tem vários aqui. Esses aqui já não são referbish. Esses aqui já não são. R$49,99. Com 30%, tudo que eu falar aqui, 30%. Esse aqui já é mais caro. R$120,00. Tá? E é isso. Vamos ver pra cá o que a gente acha aqui, ó. Vou passar com vocês. Por aqui, ó. Tem tênis de R$3999,99. Olha aí. R$3999,99. R$4999,99. Olha aí. Vamos ver. Vou passar ali do outro lado. Pra vocês verem mais um pouquinho aqui desse lado. Ó, tem assim. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tchananã. Ó. Olha aí, meninos. Que diferente esse, hein? Bem diferente. Vai vendo. R$5999,99. Ó. A quantidade. E aí tem os mais caros, né? Não tem jeito. Gostei dessa cor aqui, gente. Cinza. Gostei. Vamos ver. Neste lado. Olha aí. Diferente. Tênis aqui é o que não falta. Todos eles têm esse 30%, tá, gente? Só que tem uns que estão na promoção, promoção mesmo. Vamos ver mais um. Eu não consigo parar de mostrar. Como eu gosto, né, gente? De fazer vídeo pra vocês. Como eu gosto. Olha esse aqui. Olha o tanto de tênis aqui. Olha o Jordan. Gente do céu. Olha aí, meninos. Ó. Que é tudo na parte masculina, tá? Que vocês vão encontrar. Este aqui ainda tem os 30%. Olha que diferente esse. Olha, eu não conhecia assim, não. E aí? O que vocês estão achando dos preços e dos modelos que tem aqui nesta Nike do Outlet Premium em Tampa? Comenta aí que eu quero saber. E tem muitas outras lojas aqui, gente. Olha aí a Converse, a Harley. Aqui tem a Under Armour. Muitas lojas, ó. Pra lá. Tá vendo? Eu não vou ter como continuar com vocês. Acho que vai virar um... Como se chama? Um longa-metragem. Se eu continuar, realmente, não vai ser um patiflix. Vai ser um longa-metragem. Vocês assistiriam, gente? Um longa-metragem comigo? Eu acho que se for aqui nos outlets, vocês assistiriam. Mas só pra ter certeza, fala aí. Tô amando passear com vocês. Fazer esses vídeos com vocês, gente. Então, se você também está gostando dos vídeos, da minha companhia, do conteúdo que eu trago pra vocês aqui no YouTube, deixa o seu like. É muito importante pra mim, tá? Deixa o seu like em forma de agradecimento. Não custa nada, né? Deixar aquele joinha, ó. Pra quem não sabe, o like é o joinha. Se inscreva aí no canal se você ainda não estiver inscrito. Ah, Patrícia, eu não sei como me inscrever. Pede ajuda aí pro seu parente, né? Pro seu filho, pro seu neto. Eu não sei, gente. Peça ajuda. Se inscreva, porque é tão importante pra gente. Tá? E espero que vocês estejam gostando realmente do trabalho que a gente tá fazendo, porque a gente faz com muito carinho. Tudo que a gente traz aqui é feito com muito carinho pra vocês. Quero agradecer também as pessoas, né? Que tão dando a confiança de vir pela VMT Travel, né? A confiança no nosso trabalho. Muito, muito obrigada, gente. De coração. Não tem palavras pra agradecer o carinho de vocês, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Aproveitem aí o final de semana com a sua família. Beijo enorme no coração de cada um. E vamos que vamos até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!